Eu entrei No teu templo, Senhor Vim Só pra te adorar Vim trazer Minha adoração Jesus Quero aos teus pés Me grana Olhar tua face Que glória Pra mim Fechando os teus pés E poder te falar Dizer que te amo Com toda a minha alma Que glória e naldita Para mim será Com milhos de anjos Render-te loucão Se isto é sonho Não quero acordar Jesus, eu te peço Me deixa Aos teus pés Só pra te adorar Então Minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Onde a tua face Que glória pra mim Fechando os teus pés E poder te falar Dizer que te amo Com toda a minha alma Que glória e naldita Para mim será Com milhos de anjos Render-te loucão Se isto é sonho Não quero acordar Jesus, eu te peço Me deixa aos teus pés Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar Tchau